Salve, Salve Família, Rikiz Navarro, naqueles picos, naquelas crocâncias, pra aquela reação. Tão com o trap de fato, como eu falei que ia trazer, eu vou trazer uma do trap de fato, e eu vou deixar vocês pedindo o que vocês querem que eu traga desse álbum, tá ligado? Manda aquele comentário, deixa o nomezinho, mete pra gerar mais like naquele, eu vou trazer, tá ligado? E fé. Vamos que vamos, Vivência de Trap, Gé Santiago e Anki Vino, quero ver como é que veio o Gé nessa porra. E ah, eu soltei o som esses dias, o nome do som é verdade, aquela previazinha lá do começo lá, tá ligado? O link tá na descrição, acessa muito, se possível, e vambora. Mas o play tá ligado como é que eu esqueço, deixa o like, se eu sou inscrito, é de uma porra do badalo. E let's go, let's get it, papa. Bem, já foi bem, há muito tempo, né? Caralho, ó o bug. Pra tu ver, tenta, tenta, let's get it, 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 let's get it. Fumando uma planta com o Depp Eu tô fudendo, gp de luxo Meus neus conhece os flats Ela sabe, não liga pra fama Eu pego meu cash e fujo do flat Ela sabe que noi tem queixo Sei que tem uns mano devendo na boca Toma cuidado meus planos Sei que tem uns mano devendo na boca Baile por cano, noi fica de pista Baile por cano, noi fica de pista Nói tamo na mídia, capa de revista Liguei pra minha leibouca Deu advenço Gucci, Fendi, Louie Eu não uso Vans Minha bitch é Gucci, não tá no OnlyFans Cartier no pulse A menina pensa Pilotando a nave igual um alien Nela eu vou pra Marjo Zayen Trai comando a paz Zayen Rolling on my wrist, no style Be fecha, change the clip Baile por cano, it's gonna not talk Be fecha Mano Baaaam 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 Eu não uso fãs Minha beat é búdia e não tá no linfãs Humm, esse repronzir, ahm, pilotando a Nafco de Alien Ficou já na mente mano, na moral o Zé, o Zé, o Zé Santiago Zé Santiago foi foda, o Zé é bravo velho, na moral Caralho, tava dando bug Uh, bitch Caralho, viado, que porrada Meu Deus do céu Que isso, mano do céu, viado Que porrada velho, na moral, esse som tá muito foda Eu não ouvi o álbum todo, tá ligado Eu ouvi, sei lá, umas duas ou três Mas, mano É, tá bem diferente do trap de fato, o original mano Um pouquinho, tipo assim, com umas vertentes um pouco diferente Tá ligado Um pouquinho, um estilo de algumas músicas um pouco diferentes Eu acho que isso é maneiro, tá ligado Porque tipo assim, mostra a abrangência do artista E não ficar só no mesmo estilo, tá ligado Sempre tá se puxando a fazer outro bagulho diferente E trazendo também novos bagulho, tá ligado Navegando em novas, o ego wave diferente também Não trazer sempre a mesma coisa também faz bem, né mano E a pouca ideia, mano Comenta aí a história, comenta o que vocês querem que eu traga na próxima vez Se vocês querem que eu traga outra faixa desse álbum Deixa o link na descrição Deixa o link na descrição, não precisa deixar o link não Se quiser deixar o link, mas deixa o nome aí Deixa nos comentários que o nó vai trazer assim o possível E fé Poder notar aqui no meu último drop, clica na descrição, aquelas coisas todas Deixa o like se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal Deus abençoe a mente e marcha Tamo junto Ah, é a próxima família Deus abençoe a mente e marcha E acessa... Ai, acessa esse som aí Na moral, clica nessa pô Papo reto, o bagulho tá bonito Sentimento Tamo junto Yes Sir